O incêndio aconteceu na rua S5 no setor Bela Vista. O casal estava dentro do quarto e segundo o corpo de bombeiros, segundo o que eles contaram aos homens do corpo de bombeiros, eles estavam deitados no colchão quando a brasa de um cigarro teria caído e isso teria provocado o incêndio. O quarto do casal ficou totalmente destruído. Na hora ali que estava pegando fogo, o casal tentou fugir indo para o banheiro. A mulher inalou muita fumaça e precisou ser socorrida e levada até o pronto-socorro. Várias viaturas do corpo de bombeiros participaram aqui da ocorrência. Tenente, como foi? Bom, nós fomos acionados por volta das 23 horas e 35 minutos, um possível incêndio de residência com vítima no interior da residência. Nós deslocamos rapidamente para o local o nosso poder operacional máximo com duas viaturas de combate a incêndio, uma unidade de resgate, e nossa unidade de saúde aumenta avançada. Ao chegar no local, fizemos reconhecimento, a gente percebeu que o incêndio estava controlado pelos populares, só que infelizmente uma vítima se encontrava no banheiro, aparentemente tinha inalado bastante fumaça. Então nós prosseguimos com o atendimento para o hospitalar, fizemos a mobilização dessa vítima e transportamos ela para o hospital. Tem alguma recomendação, tenente, nesses casos, com esses incidentes domésticos? Sim, a gente orienta que os moradores, quando aconteça esse tipo de situação, não procurem se dirigir para o interior da edificação, como foi nesse caso, eles se dirigiram para o interior do banheiro. A gente orienta que ele realmente siga a rota de fuga e evacue o mais rápido possível a edificação. Ligue o 913, acione o corpo de bombeiros, que nós vamos ter condição de combater o incêndio com eficiência, protegendo o bem maior que seria a residência dos moradores.